Jogamos sempre com energia, com muita raça, pura guerra e união. Jogamos sempre com energia, com muita raça, pura guerra e união. Que no ser e sem a pouca luz, vontade de vencer não faltará. A força do charrua é que nos contos, a humanidade é que o grande faltará. Aidentalizar-se! É um rapido, é bom malenção! Olha, deu de sinal, cara. Olha, 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 olha! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Daniela!!! É nossa, é nossa! É nossa! Na rua! Na rua! Na rua! Bola! Vamos! 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 Obrigada.